Donald Trump disse que cumpriu uma promessa após a outra, em seus 100 primeiros dias no poder. O presidente americano fez essas declarações ontem, em um ato em Harrisburg, na Pensilvânia, um dos estados-chaves de sua vitória eleitoral. Em seu discurso, Trump aproveitou para lançar uma nova onda de ataques à imprensa. Ele rejeitou as críticas feitas sobre os fracassos registrados durante seus primeiros 100 dias de mandato, com uma negativa do Congresso em aprovar sua reforma da Lei da Saúde e o bloqueio dos tribunais a seu veto de entrada no país de viajantes procedentes de sete países de maioria muçulmana. Neste sentido, ele enfatizou que as prioridades da imprensa não são suas prioridades, nem as do povo americano. Trump também reiterou os eixos de sua campanha, como a renegociação dos tratados de livre comércio e a promessa de construir o polêmico muro na fronteira com o México. Presidente Trump! 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 President